Eu sou Rubem Oliven, professor do programa de pós-gradação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor da Academia Brasileira de Ciências. Nós estamos passando por um momento muito especial, muito difícil e é normal que esse momento produza ansiedade. É natural também que haja pessoas que procurem por soluções milagrosas, desde afirmar que a pandemia não passa de uma gripezinha ou sugerir que a ingestão de desinfetantes pode ser uma solução. É preciso ter serenidade nesse momento, é preciso acreditar na ciência e é preciso investir nas duas coisas que atualmente podem ajudar a melhorar a situação. A primeira é o isolamento social, é o confinamento, o segundo é tentar produzir uma vacina. Produzir uma vacina é algo que demora tempo, é algo que precisa da participação de vários cientistas em diferentes países do mundo e é algo que significa que precisa dar mais recursos para a ciência e colocar a ciência no centro do comportamento das pessoas que nos governam. Por isso que é importante ter nesse momento calma e tomar decisões que são baseadas em procedimentos científicos. Obrigado. 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 Obrigado.